Hoje ninguém me atrasa Eu vou virar asa Porque alguém me chama Com um beijo paramos as balas Trocamos a sala por nossa cama Vou deixá-la de prazer quase louca Marca de minha boca em seu corpo inteiro Terei a toalha pro seu corpo de fada E suor molhada Sobre o travesseiro Vou tirar o relógio do quarto pra fora Pra não ver as horas roubar a atenção E quando o novo dia clarear a janela Vou ser o homem da noite mais bela Ao lado da dona mulher tentação Vou tirar o relógio do quarto pra fora Pra não ver as horas roubar a atenção E quando o novo dia clarear a janela Vou ser o homem da noite mais bela Ao lado da dona mulher tentação E quando o novo dia clarear a janela E quando o novo dia clarear a janela E quando o novo dia clarear a janela